subiu não liga subiu já tá aqui já tá aqui já na esquerda na esquerda rua eu sou global eu sou global porra todo mundo já passou das 10 para de gritar já passou eu sei que é o vizinho já pergunta pro vizinho se ele é global pergunta pro vizinho se ele é global porra aí ó tem que desistir mesmo